Olá, o SC Acontece de hoje vai mostrar como a situação geográfica do estado influencia na época da chuva mais forte. Governador de Santa Catarina anuncia investimentos de cerca de 650 milhões de reais aos municípios atingidos pela chuva forte dos últimos dias. Imunização de AD tem sucesso de adesão a vacinas e aumenta a expectativa para a campanha que continua em todo o estado. Música Justiça tira o direito da herança de uma filha acusada de matar o próprio pai. Autôber terá dias de graça nessa última semana da festa. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no seu SC Acontece. Música Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Olha, o segredo para a sequência de fenômenos climáticos está na estrutura geográfica de Santa Catarina. As montanhas, vales, serras e a combinação com a chuva forte resultam nos desafios enfrentados pelos catarinenses. Os efeitos das chuvas em Santa Catarina podem ser sentidos em todos os cantos do estado. O estudo das consequências destes fenômenos climáticos é o objetivo principal dos alunos de geologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Na semana acadêmica do curso, especialistas e profissionais da área trouxeram seus conhecimentos para a mesa de debate. A primeira questão, sim, a gente tem observado nos últimos anos uma recorrência e, além de tudo, uma recorrência maior e cada vez parece que eles têm sido um pouco mais severos. Mas isso é o ciclo geológico que a gente tem observado ao longo dos anos e a questão toda que a gente tem algumas opiniões diversas é a questão da frequência, se tem sido mais frequente ou não. Com as chuvas de outubro, pelo menos 16 pontos de rodovias estaduais e federais foram interditados total ou parcialmente, por causa de deslizamentos de terra ou alagamentos. Segundo a Defesa Civil do Estado, a formação geológica de Santa Catarina torna alguns pontos do estado, como o Vale do Itajaí, mais propícios para a ocorrência de desastres geológicos. Os deslizamentos de terra no estado de Santa Catarina, eles são influenciados por vários fatores. Nós temos uma geologia muito vasta em Santa Catarina, com isso a gente tem determinadas áreas do estado com diferentes características. Regiões mais da serra, a gente vê desplacamento de blocos, também deslizamentos, enquanto no Vale do Itajaí a gente consegue encontrar mais deslizamentos, deslizamentos de grande massa, fluxo de detritos, que é como se fosse um deslizamento de terra, só que comportamento mais de água do que próprio de solo. Com a previsão de mais chuva para esta semana, a preocupação com os deslizamentos de terra aumentam, principalmente nas regiões de encosta. Isso porque, por conta das chuvas das últimas semanas, o solo está encharcado e pode não conseguir absorver mais água. O solo, então, ele já está encharcado, a gente já vem de uma condição de bastante água, então a gente tem que ficar de olho nesses sinais de deslizamentos, a população deve ficar, então, de alerta para essa condição de deslizamentos, olhar trincas nos solos, trincas nas paredes das casas, muros, postes, árvores inclinadas, isso são sinais de deslizamento. E caso ocorra esses sinais, caso você consiga anotar, que busque um local seguro, que chame a Defesa Civil, chame a Polícia e o Bombeiro Militar para que possa atuar. E olha, ainda falando em estudos, no Vale do Itajaí, prefeitos e especialistas se reuniram para voltar a falar sobre um plano japonês que evitaria as cheias na região. É o plano JICA. Veja na reportagem. JICA é a sigla em inglês para a Agência Japonesa de Cooperação Internacional. O grupo apresentou ao Estado um plano para controle das enchentes no Vale há mais de 10 anos. De lá para cá, foi executada a sobrelevação das barragens de Tayó e Ituporanga, que ajudou a reduzir o impacto das cheias. Só que as outras propostas do plano JICA até hoje não saíram do papel. E o Alto Vale, mais uma vez, sofre por conta da enchente. Por isso, a Amave propôs um encontro para unir esforços e buscar recursos para continuar as obras do plano. Nós temos que colocar esses projetos no plano plurianual do orçamento do Estado e no orçamento do governo federal. O prefeito de Blumenau também participou da reunião, representando a Associação de Municípios do Vale Europeu, da qual é presidente. São mais de 1 milhão e 200 mil habitantes que precisam do reconhecimento e do respeito do governo federal para que a gente traga os recursos para viabilizar o projeto JICA nas nossas ações. Não dá para a gente aceitar um rio que no período da chuva crítica cresce até 40 centímetros numa hora. Depois, quando no período de estiagem, a chuva acaba estiando, ele reduz 2, 3 centímetros por hora. Essa conta não fecha. As ações do plano JICA foram detalhadas na reunião pelo ex-secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli. Das sete novas barragens previstas para o Alto Vale, duas chegaram a ser licitadas, mas o governo do Estado não emitiu as ordens de serviço e os processos travaram. Pelo projeto JICA, uma delas fica na localidade de Barra Nova, em Petrolândia, e a outra em Alto Volta Grande, no município de Mirindoce, a uns 20 quilômetros do centro da cidade. Como Mirindoce foi um dos municípios que mais registraram chuvas neste mês aqui no Estado, se a barragem estivesse em operação, poderia ter evitado os alagamentos que ocorreram na área central e também minimizado os impactos da cheia histórica em Taió. E por falar nessa chuva, o governo do Estado anunciou ontem um pacote de medidas para moradores das cidades atingidas pelas cheias do início do mês. Cerca de 650 milhões de reais vão ser destinados aos municípios atingidos. Ao todo, 18 ações vão ser implementadas nas áreas econômica e social. Nós colocamos a ajuda das pessoas e as pessoas já foram atendidas. Agora tem outro tipo de ajuda que deverá vir do governo federal, para quem está no abrigo de 50 pessoas para mais e nós vamos também ajudar os abrigos com um número menor de 50. O governador anunciou uma série de medidas para amenizar os impactos econômicos provocados pelas chuvas em Santa Catarina. Entre elas, a liberação de auxílio emergencial e de recursos do Pronamp para os atingidos. O governo planeja uma série de ações, como a emissão de segunda via de documentos, a suspensão de pagamentos e taxas junto ao DETRAN e a renegociação de dívidas com a Kazan e a Selesc. O governador vai propor a criação de uma defesa civil interestadual com sede em Santa Catarina e que teria cooperação entre os estados que integram o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. Olha, por enquanto a terça-feira está sendo de tempo bom, com sol entre nuvens, mas tem chance de chuva e de temporal entre o fim da tarde e a noite para todas as regiões. Isso porque tem uma formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical lá no oceano e também a umidade e o calor que está vindo lá do norte do país. Hoje será mais um dia com temperaturas elevadas, inclusive chegando aos 35 graus no sul, no litoral e lá no norte também. Olha só, vai esquentar um pouquinho hoje e aí na quarta-feira a gente tem chances de chuva e nebulosidade, principalmente nas regiões de divisa com o Paraná, lá no oeste e no norte. As temperaturas também ficam amenas amanhã, então muda um pouquinho. No oeste, na serra e no sul, olha só, a gente vai ter em Chapecó máxima de 26, em Urupema máxima de 19 e em Criciúma no sul máxima de 23. Em Florianópolis, sol entre nuvens para amanhã, com máxima aí na casa dos 22 graus, em Joinville também 22 e Blumenau 20 graus. A temperatura vai ficar bem amena e a gente deve seguir assim nos próximos dias, mas as atualizações você acompanha aqui conosco a partir de amanhã. Olha, intervalo rapidinho e na volta a gente fala de imunização, festa e também uma decisão da justiça que impediu uma jovem de ter acesso às heranças do pai. Não sai daí! Hoje eu estou aqui para cumprimentar a nossa TV BV, TV Barriga Verde, filhada a Band. Parabéns a todos vocês da TV BV, que fazem realmente a comunicação de qualidade. Que vocês continuem fortes nesse propósito de cada vez mais mostrar Santa Catarina a todos nós catarinenses. Estamos de volta e vamos falar de imunização. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica divulgou o balanço das vacinações durante o dia D realizado no último sábado. Os detalhes a gente vai saber agora com a Gabriela Mariotto ao vivo. Boa tarde, Gabi, me conta. Quer dizer então que tivemos muitos pais levando os filhos para vacinar, é isso? É isso mesmo, Grazi. E olha só, foram mais de 93 mil crianças e adolescentes que compareceram ao dia D de vacinação neste último sábado, dia 21. Desse total que compareceu aos centros de saúde, postos de saúde espalhados pelo Estado, 37 mil tinham alguma vacina que ainda não estava em dia e puderam então atualizar a sua caderneta. Por isso, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina, a DIV, fez um balanço bastante positivo desta campanha e principalmente deste dia D. Vamos ouvir o que eles disseram. A campanha segue ainda até o dia 28 de outubro, então nós pedimos para que os pais e responsáveis que ainda não procuraram as unidades de saúde, que levem suas crianças, que levem seus adolescentes até 15 anos de idade para que tenham as cadernetas avaliadas e as vacinas em dia. Alguns municípios não conseguiram realizar a campanha neste momento por conta dos eventos climáticos dos últimos dias, porém, assim que estiverem preparados, a campanha será realizada no momento oportuno. Foram cinco cidades aqui do Estado que não puderam realizar este dia D da vacinação por conta das chuvas. Essas cidades são Rio do Sul, Taió, Três Barras, Irineópolis e Porto União. Mas, ainda assim, como a campanha de vacinação vai até o dia 28 de outubro, ainda há tempo para ir até um dos centros de saúde ou postos de saúde, inclusive destes municípios que não realizaram o dia D de vacinação, para atualizar a caderneta de vacina. Então, são mais de 18 imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças, todos esses imunizantes que fazem parte do Plano Nacional de Imunização. Então, basta ir até um dos centros de saúde mais próximos da sua residência para atualizar a sua caderneta. Grazi, volto com você. Muito bem, obrigada, Gabi. Já atualizou a sua? Espero que sim, hein? E aí fica a dica também para os pais, né? Para atualizarem as cadernetas aí dos filhos ao restante desse mês ainda. Gente, a justiça determinou que uma jovem é indigna de receber a herança depois de ter matado o próprio pai. Detalhes com Rudinei Hein. Boa tarde, Graziane. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A justiça entendeu que, embora seja adolescente, a jovem deveria ser excluída da sucessão dos bens da família por ter sido a responsável pela morte do pai. Neife Luiz Verlang era policial civil e foi morto com 32 facadas. As investigações apontaram para a participação da filha e de uma amiga no ato. O caso ficou ainda mais impressionante quando a justiça foi acionada pelos avós da menina, ou seja, pelos pais da vítima, para que a jovem tivesse retirado o direito à herança. A possibilidade de exclusão do herdeiro em casos como este está prevista no Código Civil Brasileiro e foi o desfecho de uma história que gerou grande repercussão em São Miguel do Oeste. Com as informações do Oeste Catarinense, para o SC Acontece, Rudinei Heinle. Muito bem, vamos mudar de assunto porque, olha, a Oktober está chegando ao fim, sim, mas tem novidades para quem pretende passar pela festa nessa última semana. A última semana reserva aos visitantes da 38ª Oktoberfest muita gastronomia típica, música, dança e alguns dias com entrada gratuita. Os portões do Parque Vila Germânica vão estar abertos gratuitamente para visitantes e moradores de Blumenau hoje, amanhã e quinta-feira, dia 26, a partir das 11 horas. No último dia de festa, domingo, dia 29, a entrada também é gratuita. Bom, conforme nós temos anunciado desde o início do evento, que nós iríamos ter, diferente dos outros anos, dois dias de gratuidade durante a semana, segunda e terça, em função do ocorrido com as cheias do Rio, nós ampliamos na última semana, lembrando que a Oktoberfest, esse ano, que se encerraria, nesse próximo domingo, dia 22, ela encerra dia 29 e nós resolvemos ampliar essa gratuidade em mais dois dias. Agora serão segunda, terça, quarta e quinta dessa próxima semana. A gente espera que com isso a gente consiga trazer mais pessoas para a Vila Germânica nessa Oktoberfest. Eu acho que é oportunizar, oportunizar que as pessoas possam ter um acesso mais fácil, sem o custo desse ingresso, para fazer com que todos venham participar da Oktoberfest. Ainda dá tempo para se programar, hein? Vai até domingo e com esses dias de forma gratuita. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais SC Acontece, a partir de meio-dia e quarenta e cinco, eu espero por você. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais pessoas para a Vila Germânica,